Música Salve rapaziada, aqui é a Hazuki com Deus de Watari E eu estou aqui com o Ginly, o viking maldito Olha como ele ficou maneiro com esse capacete de pedra aqui Isso é um capacete de pedra? Deixa eu ver Deixa eu ver o nome que deram pra esse troço aqui Chapéu de pedra, é isso aí mesmo Ficou animal do Ginly, com essa barbona Beleza, hoje a gente vai voltar pra aquela fase do amansando o Gollum Pra gente pegar o que faltou, que é o projeto de ferreiro Bem facinho, logo no começo da fase, a única coisa que você vai precisar é do Legolá Vamos lá, rapidão Se parem, não vou precisar de dar nenhum corte nesse vídeo, porque é realmente muito perto do comecinho Vamos lá Vou fazer assim, pra não ficar ruim pra vocês, só vou dar uma acelerada Deixa eu ver o nome que deram pra esse troço Pronto, não falei que era bem rapidinho? A gente vai subir aqui Nesse ponto a gente vai encontrar ali Alguns alvos pra gente colocar bastões Onde o Legolas consegue subir Vou botar um aqui O outro aqui Esperar passar a animação Ok Agora é só a gente subir aqui Opa, errei rude Vamos lá de novo Segurar aqui A hora que você segurar aqui Você vai botar um personagem do Frodo ou do Gandalf Que ele vai iluminar aqui essa caverna E você vai pegar o Projeto de Ferreiro, beleza? Vamos lá Se for sair, sair para a Terra-média Não esquece de salvar e sair, beleza? Tá aí O Projeto de Ferreiro Agora eu vou lá pra abrir e vou forjar Pra gente ver qual que é O lance, né? Porque o lance é um lance E o negócio é um negócio O lance desbloqueado Arco de Cenoura de Mitril Ah, esse é bem legal Que ele é um arco Que você pode usar qualquer personagem E ele só custa 3 blocos de Mitril É bem o que eu preciso agora Que eu tenho pouquíssimo Mitril Vamos lá Deixa eu ver Cadê meus blocos de Mitril? Eu tenho 5 só Beleza, pra forjar essa arma Depois que a gente pegou o projeto A gente vai viajar pra abrir Que é esse lugar aqui Porque a casa do Ferreiro É naquele ícone branco ali Tem gente que não sabe, né? Às vezes tá aqui pela primeira vez Então eu sempre repito O pessoal deve falar Pô, mas por que o Razo Repete sempre a mesma coisa? Porque tem gente que tá aqui pela primeira vez Bom, aqui é a casa do Ferreiro Onde a gente consegue Forjar nossas armas Esse arco é uma excelente opção Pra quem tá querendo Um arco aí Pra usar numa fase Que não dá pra trocar de personagem Esse aqui é uma boa opção Que você gasta pouquinho Bom, arco de cenoura de Mitril Vamos lá Custa 3 blocos A gente dá uma pisada no Foley E tá lá Nosso arco de cenouras Ah, não faltam muitos objetos de Mitril Pra mim Acho que eu já passei da metade Vamos botar um personagem aqui O Aragorn, né? Que é um cara que Que gosta de cenoura Sabe por que eu falei isso? Agora denegriu o personagem Bom, a gente segura aqui o botão Das armas Vem aqui em tesouro E vamos localizar o arco De cenoura de Mitril Aqui, ó Aí, maneiro É um arco normal Só que a munição É cenoura Será que dá pra eu usar aqui? Que ele fica como se fosse um É, e não serve, tá vendo? É a única coisa que ele não vai ser Ah, olha lá Ficou Ficou É a mesma coisa, tá? Você vai mirar ali Magicamente ele se converte em Se converte de coisa pra cenoura Vai entender, né? Ó, aqui tem uns alvos aqui Vamos testar Ficou uma cenoura pendurada ali Bem bacana, né? Esse foi o projeto de ferreiro O arco de cenoura de Mitril Fica ligeiro indo desde o Atari Daqui a pouco a gente volta Trazendo mais segredos da Terra-média Se você já é inscrito, muito obrigado Se você ainda não é Conheço desde o Atari O maior conteúdo de jogos LEGO do YouTube Passa lá E você vai saber todos os detalhes Do seu jogo LEGO favorito Se gostar, se inscreve Se não gostar Fazer o que, né? Vou dar um tiro de cenoura em você Se você não gostar Você não vai gostar? Você vai gostar ou não vai gostar? Hum Veja bem Eu vou dar um tiro de cenoura em você Eu vou dar um tiro de cenoura em você Eu vou dar um tiro de cenoura em você